O que dizer para uma cidade que completa 200 anos? Uma cidade que através do seu povo construiu um legado muito positivo. Uma história que até hoje está viva e presente no nosso dia a dia. A gente resolveu fazer melhor do que falar. A gente está fazendo por Caxias o que ela merece. Nesses 200 anos de Caxias, estamos percorrendo por toda a cidade. Entregando obras, ações, serviços e claro, dando um abraço no maior representante da história desta cidade. Dando um abraço no povo. Dando também a nossa contribuição para a história de Caxias. Ao longo desses anos, Caxias avançou muito. Basta ver, a cidade é outra. O Caxias recuperou sua autoestima, recuperou seu sorriso. Nesses 200 anos, não tem local melhor para estar com vocês, Caxias. E junto poder desejarmos parabéns, Caxias!